Fala Lux da Telecom, vamos começar mais uma entrevista aqui direto da Campus Party agora do estande da Uzi Telecom, Espaço Ovenin, certo? É isso aí. A Uzi Telecom que é uma patrocinadora que entra da Campus Party e também tá trazendo uns 40 GB de internet. É isso aí, a Uzi é um dos patrocinadores da Campus e estamos trazendo 40 GB de internet apesar que o pessoal não tá usando muito, né? Tá batendo quanto a banda? Olha, a gente teve picos aí de 20, 22 GB e pessoal, pra um evento desse sim, é bastante banda, a gente brinca e tal mas muita banda sim e o que mais deixou a gente satisfeito é que nós fizemos um trabalho antes pré-Campus, né? pra entender a necessidade do campuseiro e verificar realmente que tipo de conteúdo, né? eles acessam, o que é que eles mais precisam pra gente poder trazer essa qualidade pro campuseiro e consequentemente a Campus acaba ajudando a Uzi Telecom a melhorar a qualidade do serviço pros provedores A Uzi Telecom é uma empresa que atende praticamente provedores de internet então é o nosso melhorando a qualidade dos serviços pros nossos clientes que são provedores e os nossos provedores, clientes, eles acabam melhorando o serviço pro usuário final então é importantíssimo a Uzi vê a Campus Party como um desafio, né? você montar em 10 dias 50 km de cabo sem chicote não dá 20 km de fibra sem chicote não dá, cara mas a galera ralou a galera ralou mas fora brincadeira, é muito trabalho comprometimento e também planejamento então nossa equipe planejou isso aqui muito bem executou de uma forma muito legal foi um dia antes do evento a internet já estava funcionando e nós trabalhamos pré-campo pra que nós tivéssemos melhoria no serviço e aí conseguimos baixar a latência de jogos então a gente vê que tem muita gente jogando competições online arena games e tal então a gente se preocupou bastante com isso então conseguimos realizar troca de tráfego com empresas internacionais com servidores de jogos e tal isso ajudou bastante então hoje nós pegamos depoimentos aqui de vários gamers e de vários campuseiros falando da qualidade da internet elogiando e assim, esse trabalho é o trabalho da nossa equipe é o pessoal que faz a USTEL é como uma empresa de uma pessoa é uma equipe então a gente valoriza o funcionário a gente quer que todos se sintam orgulho tanto é que os meninos quando postam as coisas é orgulho de ser USE então isso pra gente traduz muito bem e o nosso público ele é o público provedor então acho que tem tudo a ver enfim, a gente quer estar do lado da galera junto com a galera eu falo mais que o Marconi né eu interrompo, eu falei não desabafa desabafa que bom mas fala, fala você vai cara pergunta aí que você quer saber a galera veio agradecer pelo link caramba, o link é de qualidade não, a galera veio agradecer isso foi bom isso pra gente pô, é um orgulho você tava perguntando antes de começar a entrevista sobre a trajetória da USE então assim eu em Telecom já comecei há muitos anos atrás e nosso primeiro link foi um link de 64k então era um par metálico que chegava lá enfim né bota as valas do mundo bota as valas do mundo na edição então assim 64k porra cara o discador UOL enfim desde aquela época a gente fazia com pet-raes roteadores da Ciclides enfim não tô tão velho assim não então a gente vem fazendo internet já há algum tempo e em um determinado momento desde mais ou menos 97, 98 a gente vem fazendo internet em determinado momento eu deixei de fazer internet entregar internet pra consumidor pra empresa e nós fomos pra data center nós temos uma outra marca do grupo que é a TASCOM que é um data center privado hoje é o maior data center privado lá da Bahia e é onde nós fortificamos a marca lá com data center e a USE acabou surgindo justamente por conta do data center né na Copa do Mundo nós fizemos a Copa Confederações 2014 atendemos a Copa do Mundo e fomos campeões nós atendemos a Alemanha 7 a 1 então o Flávio falou que tem um rapaz da equipe de vocês aqui que trouxe a Alemanha pra cá é e aí é um tal de Marcos esse cara aí foi o responsável por tudo isso enfim nós conseguimos durante a Copa atender a Alemanha a seleção da Suíça também e atendemos é é algumas empresas durante a a Copa isso foi bem legal pra gente porque é foi uma coisa assim meio que em cima da da hora a seleção da Alemanha ela manteve a coisa com muito segredo e e é a escolha de de Santo André que é um distrito de de Santa Cruz Cabralha que foi onde o Brasil foi descoberto né é foi assim de última hora e lá é um local que que não tem nada é é quase uma ilha é é quase uma ilha não tem nada não tem como você atravessar de não tem estrada você atravessa de balsa e já já não tinha internet lá direito como é que você faz uma Copa em um lugar que não tem internet então foi um desafio pra gente muito grande a gente conseguiu montar um back hall com com rádios e e chegar lá com rádios licenciados e atender a seleção da Alemanha foi construído do zero todo um centro de treinamento e isso foi foi bem legal a gente participou disso tudo e e e isso em pouco tempo então coisa assim de 60 70 dias foi o tempo que a gente teve pra construir tudo isso e Salvador fica distante disso aí cerca de 800 800 km aproximadamente então você você construir tudo fazer 800 km de de backbone né é foi foi pau é tem umas fotos que eu vou te mandar você joga as fotos aí na edição aí e aí todo o planeta que acontece e a gente também já já vem já atende o carnaval em Salvador as imagens da de de uma das maiores empresas de 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 tv aberta do Brasil pra não falar nome é é passa pela pela nossa infraestrutura né a segunda maior também a da bolinha na realidade as três que fazem a cobertura do carnaval em Salvador passa pela nossa estrutura então você ficar sem internet se você ficar sem imagem do carnaval em Salvador já sabe né ligar lá na luz algum rompimento é algum rompimento é aciona um técnico mas brincadeira da parte a gente atende com redundância pessoal então é sempre é a gente tá lá fazendo então essas coisas é essas missões críticas acabam que especializaram a gente em missão crítica isso aqui é uma missão crítica a campus party é você tem que montar um negócio desse em dez dias e depois você desmontar isso em um dois dias então é isso aqui não pode cair não pode parar enfim tem todas essas essas questões e eu digo assim a gente não faz nada sem equipe sem união sem sem dedicação e a gente sempre agradece eu quero aqui até mais uma vez agradecer a equipe toda da Usa Lecom tá de parabéns porque sem equipe a gente não faz nada disso concordo e é isso aí precisa do batedor de escada amigo precisa né precisa sim já bati a escada também não bati a escada de madeira como como Marconi não subiu um morro um morro com a escada nas costas não escada de madeira não escada de madeira dupla viu de gato de pau uma mentira de madeira gato lá é não aqueles gato net dele não 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 dá é mas é isso é é sempre legal e a entrevista dessa descontraída assim é é muito legal e eu digo a vocês podem contar com a gente tá e o que precisar em Salvador o uso das portas abertas não só Salvador mas os outros os outros pontos que nós atendemos aí portas abertas e é é isso aí eu também sou um louco da Telecom coração mesmo coração vamos dizer para os meninos só realmente o cara sendo apaixonado pela 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 coisa para viver o que a gente vive é de de trabalhar 24 horas por dia não ter hora para dormir nem 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 acordar o cliente principal cai de você responder fazer um zap 3 horas da manhã 4 horas da manhã isso é tem que ter paixão tem que ter amor pelo negócio entendeu então tem que ser tem que ser louco mesmo para poder trabalhar com telecomunicação um cara normal ele não trabalha não não trabalha como eu já falei em alguns vídeos meus alguns amigos chegam me arruma um serviço lá é de boa só anda de carro só aí na primeira semana o cara não dá deixa sabe o cara desiste não tem moleza é amor à primeira vista é amor à primeira vista eu digo assim é amor à primeira vista o cara vai e gosta falar isso como vou fazer com essa da minha vida é isso aí e assim vai crescendo se desenvolvendo e mais uma vez agradecer a recepção da Uzi Telecom sabe toda a galera o que eu achei mais legal toda a galera da Uzi Telecom que eu falei cara isso aqui é uma família tá aqui é muito bom nosso pai lá nosso CEO até na Fly cara gente boa pra caramba todo mundo que eu conheci aqui da Uzi sabe só falou bem não teve aquele ah não sei o que não a Uzi Telecom eu vi que é uma família e vendo você contando um pouco da história também eu vi que é uma empresa que vai pra cima que não tem medo de desafios pelos desafios que você falou que já passou de montar um mega evento desse aqui depois eu vou trazer mais imagens aqui pra galera ver pra ter a noção sabe mostrar os hacks vou mostrar os equipamentos de vocês ali tem umas fotos de switch aí que eu vou te mandar dos hacks são hacks de switch que no transporte né enfim é muita coisa são milhares de pontos de rede que foram feitos aqui nós estamos aqui chegam em 10 gigas e distribuem em portas de 1 giga pra pra cada campuseiro né e o mais legal é que a gente começou a ver que o pessoal também aqui começou a montar CDNs aqui dentro distribuição de filmes que estão baixando os filmes e distribuindo internamente estão fazendo cara é muito legal ver isso porque a gente começa a aprender e começa a saber tratar determinadas coisas isso profissionaliza a gente a equipe melhora a qualidade de serviço então a UZI não está aqui só pra só pra estar num evento dizer estou aqui na Campus Party não está aqui pra aprender o mais legal é que a gente precisa estar aprendendo cada dia e a gente não tem a falsa modéstia de dizer a gente aprende com a Campus Party os campuseiros ensinam pra gente e isso a gente leva pro dia a dia experiência pro dia a dia pra melhorar o nosso serviço pra melhorar o nosso atendimento e a UZI como você falou é uma família tanto é que o nosso grupo no WhatsApp é lá família é TASCOM barra UZI Telecom que é todo mundo junto e quando um está chorando está todo mundo do lado quando um está alegre todo mundo está do lado é isso aí tem que ser uma família porque é eu não vi a maneira de fazer isso se não fosse assim é isso aí vamos ver se ela tomasse a proporção que é hoje graças a essa graças a união cada um cada um faz a sua parte e tal em família tem horas que um briga com o outro tem porque é normal tem horas que um puxa a orelha do outro tem e se vai lá fazer carinho no outro tem porque é normal mas não vou fazer em você tá mas pra não desligar o flash mas é gente é isso tem todos esses momentos tem que ter mesmo porque é assim a gente vive dessa forma e eu achei bem legal muito bacana assim a forma justamente essa forma que vocês tratam todo mundo porque além de vocês serem uma operadora certo também são consumidores finais né todo mundo tem a sua internet em casa que quer tá rodando que quer tá funcionando então sabe a importância do que é levar uma internet boa de não deixar a pessoa ser um a transmissão dela ali a noite o whatsapp o facebook que hoje a pessoa sem internet ou a empresa sem internet a empresa para a empresa para e nós como brasileiros nos últimos anos nós vivemos aí crises e essas crises restringiram o orçamento diminuiu a quantidade de dinheiro que a família tem e hoje a família se diverte assistindo um vídeo no youtube um canal interagindo assistindo uma série na netflix e a internet acabou acaba sendo um meio de diversão de estudo entretenimento de comunicação você tem um familiar que tá lá no nordeste tá aqui em são paulo familiar que tá no nordeste familiar que tá no nordeste e outro tá aqui em são paulo isso é se comunicar e aí você usa o que o whatsapp pra falar pra ver pra fazer uma chamada de vídeo e a gente sabe da importância de tudo isso e a gente sabe que a telecom diminui em curta distância e a gente sabe e a gente sabe da importância realmente que é nós trabalhamos com com o público de provedores falando assim de salvador que eles estão lá na periferia naqueles bairros humildes carente mesmo que não tem um reboco na parede que a casa é de madeira mas que tem uma internet que aquele provedor que tá ali que atende a comunidade que a UZ atende a UZ chega com fibra o provedor chega com o pack-pon com o cabo ou seja com rádio a forma que for chega pra atender aquela família a gente sabe da necessidade dessa família e a gente trabalha pra melhorar isso a cada dia só pra vocês aí que salvador lá vocês tem a responsabilidade de estar por trás ali de muitos sorrisos então é nós atendemos indiretamente aí milhares de lares e famílias e cidades que hoje dependem da da UZ dos provedores a gente atende atende lá Morro de São Paulo acaba que Morro de São Paulo tem quatro provedores nós atendemos três dos quatro provedores que tem Morro de São Paulo e um dos provedores o que a gente não atende é muito pequeno e então assim se a UZ hoje chega e para dentro de Morro de São Paulo Morro de São Paulo enfim pois é a responsabilidade é grande não pode parar e é isso a equipe está lá trabalhando unida a gente tem uma equipe que está lá em Salvador outra que está aqui em São Paulo no Cor nosso na parte do 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 atendimento hoje nível 2 tem a nossa equipe que está aqui de engenharia e alguns técnicos revisando que isso aqui é 24 horas não para sem parar já deu alguma quedinha nenhuma nenhuma não fala esse nome perto de mim e nem vai nem vai fé em Deus 15 redundâncias aqui para é a gente está preparado para isso aí com equipamento com resunância de fibra foi feita uma estrutura bem pensada para se trabalhar com isso aqui e graças a Deus até agora nenhum incidente e se tiver a equipe está aí para resolver mas não vai ter não vai ter e eu acredito nisso também porque para a Uzi estar aqui dentro de um mega evento desse é porque os caras confiam confiam a gente agradece muito ao Francesco que é o pai desse negócio todo aí é o cara que inventou a Campos junto com agradecer ao Francesco que é o pai junto com o Paco da da Campos Parque e assim é é é é é um evento é um evento não é um acontecimento cara é um acontecimento você botar todo mundo junto aqui é e a Uzi do Brasil inteiro do Brasil inteiro e a Uzi está aqui junto com com grandes marcas tem Visa Petrobras Ford enfim isso é isso é bem legal para a gente e é gratificante a empresa baiana lá que está aqui desbravando São Paulo imagina o coração como é que não é orgulho orgulho vai a mil enfim é isso aí imagina é isso aí eu só quero te agradecer também por ter vestido a camisa da da Lux da Telecom aí tamo junto um já foi um batedor de escada então tem que vestir a camisa pode escada de alumínio mas batida aquele técnico do vivo é aquele técnico Nutella não é que Nutella sei não mas tá bom não mas eu vi que é o verdadeiro louco da Teleconsidera só tenho que te agradecer por essa entrevista e eu vou continuar curtindo o evento aqui trazendo mais coisas para a galera da página trazendo mais coisas da Uzi entrevistar mais a galera de vocês se você permitir e mostrar o equipamento de vocês fica à vontade então aí uma parte dos equipamentos estão aqui as outras outra parte fica no data center aqui em Alphaville a gente tem um espaço lá dentro de um grande data center do lado da Viva todo mundo sabe e aqui tem uma parte que faz a comunicação com o data center para sair mas fica à vontade e é isso aí tamo junto tamo junto como diz o Paulista é nóis é nóis na fita é nóis na fita então é isso aí Lux da Telecom já se inscreve deixa o like nesse vídeo aí já vai começar outro vídeo aqui tá bom tem a entrevista com o Marconi tem a entrevista com o Vini corredor da Fórmula Inter que também tem um provedor também é uma operadora então assiste todos esses vídeos aí beleza é nóis valeu ae